O ministro da Agricultura, Carlos Fávaro, se reuniu na tarde de hoje em Brasília com o enviado dos Estados Unidos para o clima, Joe Carey, para discutir cooperações bilaterais sobre a crise climática, desmatamento e meio ambiente. Mais cedo, os dois participaram de um almoço no Palácio do Itamaraty, com a presença do vice-presidente Geraldo Alckmin e da ministra do Meio Ambiente, Marina Silva, além do presidente do BNDES, Aloysio Mercadante. Após um encontro no Ministério da Agricultura, Fávaro afirmou que os dois países pretendem trabalhar juntos em soluções inovadoras para a produção sustentável. Vamos promover cooperações técnicas, vamos promover, inclusive, parcerias econômicas, investimentos no fundo da Amazônia. Claro que ele deixou muito claro também da dificuldade de o governo Joe Biden aprovar no Congresso americano recursos públicos para investir no fundo da Amazônia, mas vão fazer, vão fazer para que acham muito importante. Nós sugerimos que esses recursos que venham a ser investidos no fundo da Amazônia, seja investido em pesquisa, em ciência, para que nós possamos avançar ainda mais sobre a produção sustentável, mostrando que o Brasil e também os Estados Unidos têm essas boas práticas. Eu senti por parte dele, da equipe dele, um reconhecimento do esforço brasileiro nesses 60 dias para já mudar a tônica da agropecuária brasileira, mudar os rumos da agropecuária brasileira, que estavam caminhando para o processo que não era o ideal, que era o desrespeito ao meio ambiente, e eles já perceberam, e essa foi a principal mensagem que ele trouxe, de reconhecimento que o Brasil volta a liderar as políticas mundiais de boa produção, de produção sustentável.